E aí galera, tudo bom? Agora sim minha gente, agora sim meu povo! Free Fire pra vocês! Vamos fazer umas Kill Fera aqui na partida, beleza? Então vamos nessa! E antes galera da partida, já se inscreve no canal, deixa um joinha e aperta o sininho pra receber as notificações do canal que agora sim, agora nós estamos embalados, agora nós vamos ter pressão nos vídeos galera, beleza? Se inscreve no canal e bora pro Free Fire! Show galera, já estou aqui com o Free Fire aberto, vamos fazer aquela partidinha fera agora, beleza? Essa música nova ficou massa, né? Ficou muito fera, cara! A música em si, o tema, acho que é praticamente o mesmo, eles deram uma acrescentada no ritmo ali e tal, ficou muito legal, ficou muito legal, beleza! Show de bola galera, vamos ver aqui que nós vamos cair já, espero que seja perto, vamos ver que o aviãozinho está passando, espero que seja perto dos mil e... não é! Pelo outro lado, outro lado! Então vamos cair aqui pelo meio do mapa, aqui nessa cidade aqui, acho que vai dar bom! Show de bola! E aí eu tenho um monte de casinha pra nós mootar, pegar umas armas e vai ter uns inimigos aqui pra trás! Então beleza! Essa da pranchinha não foi nessa atualização, foi na penúltima atualização que veio, né? Mas quem é do Free Fire desde o começo? Isso foi uma baita atualização, assim tu consegue ir muito mais longe no pulo do avião, né? Antes tu tinha que... não era muito legal a queda. Essa pistola aqui fazia dias que eu queria pegar. Beleza! Um pequeno lag, mas nada demais. Kit, bala, vou pegar essa aqui pra depois nós achar uma doze. Chupa, uma doze aqui? Não, tá aí. Opa! Que isso, meu parceiro? Eu não tinha visto isso, ó! Umas carrasinhas desaforadas aqui pra nós! E aí? Vamos ver se tem alguém aqui... Ali, 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 ó! Beleza, um já foi. Show de bola! Acho que ele não viu a gente. Eu não... Só se ele tiver alguma coisa boa... Xiii! Ó o risco! E não façam isso, galera! Não fiquem parados no meio no Chandra! É muito arriscado, não é a melhor opção, não! E pega e já vaza! Eu vou pegar esse aqui, só pra eu pegar... Porque eu quero achar a doze. A melhor configuração que eu acho de arma... Pro Free Fire... É você... Ter uma Scar ou uma M4... Ou até uma AK, tudo bem... Você ter a doze... E essa nova pistolinha. Antes era um pouquinho diferente. Antes eu preferia ter a Scar, uma Sniper e a Mini 12. Lembra? Tem a Mini 12, que vai dar dois tiros, né? Eu achava a melhor configuração era aquela. Mas quando lançou... Quando lançou a... Essa nova pistola... Mano, galera... Essa pistolinha é apelona, tio! É muito top! Muito top! Dá pra andar com ela! Tu vai correr mais rápido! Você vai mirar... Porque ela tem... Melhor, por exemplo, que até a tua... Letralhadora, que talvez você não tenha... Mira ainda! E se você acertar, der Headshot no cara... É bala! É bala! Headshot você leva o cara! Muito top! Muito top essa pistolinha! Nossa! Beleza! Matamos um! Tem 32 vivo ainda! Acho que vai dar pra fazer uma skill legal! Beleza! Vamos ver... Tomou um chatinho aqui... Cadê o safe? Não fechou ainda... Beleza! Tá suave, tá tranquilo... Opa! Silenciador, que eu gosto! Vou colocar aqui, por favor... Pra cima... E acerta o troco e depois vem pra cá! Show! Beleza! Silenciador é legal! Você tá pegando um cara meio escondido... Um camper... O cara nem sonha da onde vem a barra! O cara nem sonha! Então é show de bola! Eu sei que ele vai dar... A arma vai dar menos dano... Com o silenciador... Porém, você vai ter chances de dar mais tiros... Até o cara... Perceber que tá levando tiro! Que vai ser... Muitas vezes no Free Fire... Você percebe que tá levando tiro mais pelo barulho... Porque nem todos o cara vai acertar... De que realmente é a bala que você leva! Então assim você ganha... Se você for bom... Os tiros... Você ganha um tempinho pra... Pra ficar atirando na cara! Vamos dar uma olhadinha aqui... Se não tem ninguém se escondendo... Se não tem ninguém aqui dentro... Se não tem ninguém aqui dentro... Tá jogando um pouquinho mais safe... Porque eu quero levar essa partilha... Mas se não levar, tudo bem também! O que eu quero é trazer as gameplays pra vocês! Não vai ter problema se a gente não ganhar! Aqui ó! Beleza! Isso quer dizer que de perto nós estamos... Ó! Essa é a melhor configuração que eu acho... De armas e slot pro Free Fire! Você tem uma 12... Pra X1 perto do outro... Você tá... Corpo a corpo você tem a 12 pra dar bala! Você tem uma arma a média distância que é a Scar! E tem a pistolinha que vai servir pra até longa distância! Porque antes... Dessa pistolinha se lançada... Até tinha aqueles slots que eu comentei com vocês... Que vocês colocarem a Mini 12... Pra ela! Mas... Muitas das vezes... Quando eu não achava a Sniper no jogo... Eu jogava com a 12 e a Scar! Eu nem pegava... Eu nem pegava... Eu nem pegava a arma pro slot da... Pro slot da... Da pistola ali, né? Olha o Zé Carrinho que brota! Show, né? Eu não vou pegar o coletivo dele machucado... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas coisas... Aguenta só um segundo... Pra ver... Nós estamos no meio do safe... Com 2 kills... E relativamente bem equipado... De bala até que nós estamos bem... Eu não vou pegar carro... Porque o Zé Carrinho... Você é um lixo... Você é um lixo... Se você mata a cara com o carrinho... Desculpa, mas... Você é um lixo... Tá? Você até pode pegar o carro... Pra se locomover... Numa distância grande... Talvez o safe... Aí beleza... O carro tá aí pra isso... Eu não tô conseguindo achar o cara ainda... Eu não tô com a mirinha X4... Isso prejudica muito a partida... Muito mesmo... Porque... Se perde em longa distância, né? Bastante... Mas... Onde eu tô que dá pra fazer aqui? Um medo de não... Mas não é fácil... Na cara! Creta! Opa! Opa! Ele tá tendo um sinalzinho vermelho aqui... Ele deu um sinalzinho vermelho aqui... Tem algum nego por aqui... Mas eu não tô conseguindo enxergar... Tá, deixa eu ir... Não tô escutando nada também... Até esse momento tem 14 vivos... Eu já matei 2... E eu escutei um carinha pra lá... E ele tá pra lá... A mira até ficou vermelha... Mas depois eu não consegui pegar mais... Provavelmente vocês sabem... Quando vocês estão caminhando em pé... Faz barulho, né? O cara se identifica... E escuta vocês... Agora... Se vocês... Estiverem com... Com... Ele abaixado... Vocês conseguem... Andar sem fazer barulho... Eu vou sair daqui... Vou mais pra frente agora... Não adianta ficar aqui... Até porque o safe tá aqui... Até porque eu vou ser o cara que vai levar a chegada das pessoas aqui... Tô dando uns pequenos lags... Mas... Nada demais... Nada que atrapalhe a partida... A mochila nível 3 é muito boa... Nossa... Pra você levar munição... É muito top... Galera... Eu tô jogando sim... Um pouquinho mais... Safe... Um pouquinho mais... Mais controlada a partida... Não tô saindo ruxar... Porque eu quero... Quero ganhar essa... Ou no mínimo... Chegar pelo menos na final ali da partida... Deixa esse carro pra lá... Não quero... Mas devem estar mais pra lá... Porque eu... Deixa... Eu tenho que ficar esperto aqui... Pra ver se não tá vindo cara do gás agora nas minhas costas... De cima e de baixo... Aqui ó... Em cima e em algum lugar... Opa... O cara vai me pegar... Deixa eu sair daqui... Que eu esqueci que não tô safe ainda... E o cara tá no gás... Dando bala em alguém... Vou tomar um pouquinho de gás... Mas nada demais... Porque eu tenho... A vida dos cogumelos aqui pra recuperar... Os cara tá dando bala lá no... No gás, gente... O que tá acontecendo? Tá pra cima... Vamos atrás... Vamos ver... Não tô conseguindo ver quem que ele tá tendo bala... Espero que eu não leve costas aqui... Acho que lá o cara matou alguém... Ou morreu... Eu não sei pra quem... Eu não tô conseguindo achar o cara... Só tô escutando... Ali ó... Beleza... Foi pra fita... Vamos seguir... Tem 10 na partida ainda... E nós já matamos 3... Beleza... O gás vai fechar de novo... E nós... Vamos pro... Safe... Galera... A partida tá controlada até o momento... Não estamos se arriscando realmente... Não estamos se arriscando nesse exato... Nessa exata partida... Porque... Eu não quero perder... Pra falar a verdade... Eu não quero perder... Eu não quero perder... Uh... Gás... Caceta... Esqueci de novo... Mas beleza... Dá pra ir que eu tenho vida... Quando acontece isso... A gente tira a arma... E agora eu tô em campo aberto... Correndo... Esse é um problema... Agora vacilei... Esqueci do gás... Tá... Beleza... Vamos correndo... O que vai dar? Tem 2 cara na nossa direita... Pelo que o drone tá mostrando pra nós... E... Tem 3 ali... Tá... Calma... Vamos... Se... Abaixar aqui... Recuperar a vida... Vamos recuperar a vida... Beleza... Suave... Nada a se preocupar... Tem 4 Vigo... A gente só precisa... Vamos dar uma volta neles... Porque pelo que eu entendi... Eles estão aqui... Show... E a bateria do iPhone tá... Acabando... Tudo pra ajudar... Já não costuma durar muito essas baterias... Mas... Cara... Não tem um lá na frente... Pelo que ele me mostrou... Item 2... Vamos aqui... Beleza... Só o cara lá da frente... Será que ele tá camperando? Lá em cima ele... Eu vi já ele... Beleza galera... Ganhamos a partida... Show de bola... Legalzão... Joguei um pouquinho mais cedo... Pra nós garantir essa partida... Primeiro vídeo... Primeira vitória... Galera... Se inscreve no canal... Curte o vídeo... Ativa o sininho... E mostra pros amigos... Que aqui nós vamos ter muita partida fera... Eu quero mostrar pra vocês... Quero vir mais agressivo... E ganhar essa partida... Beleza galera... Valeu... Aquele abraço... Tchau... Tchau...